A morte de um ente querido é um dos momentos mais dolorosos que existem, pelo qual um dia todos nós iremos passar. Esse momento pode ficar ainda mais difícil, quando além da dor, traz também uma despesa alta e inesperada para os familiares. Por isso, o melhor caminho é a prevenção. No Vale do São Patrício Cemitério Parque, você pode garantir a tranquilidade da sua família com planos que cabem em seu orçamento. Um ambiente de paz, tranquilidade e harmonia com toda a infraestrutura para os momentos de luto e reflexão. Oferecendo espaços confortáveis e seguros para familiares e amigos prestarem suas homenagens aos seus entes queridos. Adquirindo seu jazigo de forma preventiva, você garante preços e condições de pagamento que não pesam no orçamento familiar. Fale hoje mesmo com um dos nossos representantes. Vale do São Patrício Cemitério Parque. Não deixe para depois, porque quem ama, previne.